Como é que é meus putos? Bem pessoal, muita gente tem pedido para falar sobre o que aconteceu ao CSGO Lotto Para quem não sabe, houve um escândalo recentemente E por exemplo, muitos sites de apostas estão a fechar principalmente nos Estados Unidos Mas isso tem a ver com outra coisa Mas em relação ao CSGO Lotto apenas CSGO Lotto, quem quiser mesmo a portuguesar a cena Como se diz a CSGO Lotto, mas pronto, quem quiser a portuguesar a coisa CSGO Lotto Pronto, o que aconteceu ao site? Muita gente não sabe, muita gente não sei, há pessoal aí que não percebe inglês Portanto não vê os vídeos em inglês Não faz mal, eu vou então tentar explicar Foram uns quantos inscritos que me pediram principalmente a página do Facebook Para eu fazer um vídeo sobre o que aconteceu ao CSGO Lotto Lotto, como quiserem Então é assim pessoal Para quem não sabe, o CSGO Lotto é onde dois youtubers gigantes apostavam Que é o Tim Martin e o Syndicate São dois youtubers gigantes Eu pessoalmente era tipo fanboy do Syndicate quase Na altura que jogava Call of Duty Mas era por causa dos zombies Nos últimos anos não tenho sequer acompanhado o canal dele O Tim Martin também era youtuber de Call of Duty há uns anos Nunca gostei muito dele sinceramente Mas pronto, eu não estou aqui a dar a minha opinião sobre youtubers Mas assim, a explicar-vos o que é que se passou E estes dois youtubers fizeram uma transição do Call of Duty E o Syndicate não jogava apenas COD Jogava também Jogava também Minecraft E recentemente começou a jogar CSGO O Tim Martin a mesma coisa Recentemente começou a fazer alguns vídeos no CSGO Mas eles faziam maioritariamente vídeos de apostas Eles não faziam vídeos de mais nada Eram só apostas no CSGO Lotto Sempre no mesmo site E tinham reactions tipo Mesmo freakout, entende? E reactions eles a ganharem dinheiro Mas tipo, há um vídeo qualquer dele que tem tipo Ele a ganhar 15 mil ou 13 mil É uma coisa assim o Tim Martin Ele a ter alta reação Tipo, por si totalmente legítimo Mas veio-se a saber E o Tim Martin mentiu Porque ele Já ouve várias pessoas que foram buscar os primeiros vídeos dele no CSGO Lotto E ele diz Ah, encontramos este site, não sei o que Encontramos no Twitter E eles pediram para fazer uma sponsorship Que é o que os sites fazem a mim, por exemplo Os sites pagam mais vezes para ir apostar aos sites deles E é por isso que eu faço um vídeo sobre isso E é assim que toda a gente funciona Todos os youtubers fazem vídeos para os sites Porque lhes pagam, ok? Mas é E então Ele estava a dizer que o site contactou E queria parceria com ele Não sei o que Sponsorship E eles começaram a fazer vídeos no CSGO Lotto Os dois Tanto o Syndicate como O Como o Tim Martin Agora O O Tim Martin E o Syndicate Nunca disseram Nada acerca do site A não ser que eles lhe tinham pago Mas Recentemente Houve alguém que Que descobriu Que o Syndicate E o Tim Martin Eram os donos Do CSGO Lotto Portanto Os donos mesmo Ou seja Tudo Todas as skins Que entram no site São Deles Ok? São skins Para eles Literalmente O site é deles Ok? Portanto Muito dinheiro foi gerado ali E o que estava a passar Era que Eles faziam sites Sites não Faziam vídeos com reações Fakes A apostarem no site É óbvio que Eles provavelmente Até faziam com que Eles próprios Ganhassem Eu não sei Se esta parte É assim ou não Mas é capaz de ter sido Porque ele tinha títulos De género Como ganhar milhares de euros Ele a ganhar Tipo 10 Às vezes mais Milhares de euros Com poucas percentagens E é claro Que isso atrai Muita gente E muita juventude E eles no site Tinham expresso É assim Para quem não sabe Vocês na maioria dos sites Só podem apostar Se tiverem 18 anos Ou mais Ok? Mas eles no site Tinham apenas expresso Que pessoas A partir dos 13 anos Podiam apostar Mas isso não é o maior problema O maior problema Aqui mesmo É todo o teatro Que eles fizeram À volta do Sesc O Loro E é assim Provavelmente O dinheiro que eles tiraram Às outras pessoas Por causa de fake reactions E de E de falsas apostas Que eles fizeram Eles próprios Ganharem com poucas Percentagens O que também é capaz De ter acontecido E terem escondido Sempre isso aos seus fãs E o mais importante Na minha opinião aqui É eles terem Enganado os seus fãs Digamos assim E não tanto O dinheiro que eles fizeram Ou não Porque é óbvio Que um site de apostas Faz muito dinheiro E mesmo que eles admitissem Que o site era deles O que na minha opinião Não tinha mal nenhum Eles admitirem Que o site era deles Eles fariam um monte De dinheiro na mesma Porque são dois youtubers gigantes E são dois youtubers Que tinham muito Como dizer Tinham muito impacto Digamos assim Na comunidade de CS E que O site deles De certeza Que ia arrebentar na mesma E o CSGO Loro Era dos maiores sites Agora recentemente Eu nem sequer sei Em que estado É que está agora O CSGO Loro Mas há muita gente Que diz que não está A receber skins Em nada do género E há pessoal Eu se fosse a vocês Não apostava lá mais Eu nunca apostei lá Sinceramente Mas sei o que é que se passou Mas é E agora os canais Do Syndicate E do Tim Martin Estão a sofrer muito Estão a levar muitos deslikes É normal É previsível Porque vários youtubers gigantes Também viraram-se contra eles Por causa disto E com razão Porque é uma cena Que não se faz Aos fãs pelo menos E é engraçado ver Como é que alguém Que tem um site Faz uma reação Tão fake E tão freak out Como o Tim Martin Tinha em alguns vídeos E é isso Que muita gente Está a chamar a atenção Mas pronto Ele agora fez um vídeo Desculpas Depois apagou Um bocado ridículo Não sei bem Em que posição é que estamos Mas não apostem mais No CSGO Loro Foi isto que se passou Ok Eu não sei porque Que o pessoal não está A receber potes Mas se calhar Eles estão a pensar Em fechar o site Não sei O que é que se passa Ok Mas por enquanto Não apostem lá Mas bem meus putos Espero que tenham percebido O que é que se passou Para quem já sabia Peço imensa desculpa Mas juro Houve subs Que me pediram Para eu fazer O vídeo sobre isso Portanto Aqui está o vídeo Espero que tenham conseguido Explicar como deve ser Quaisquer perguntas Também escrevam nos comentários Pode ser que vos ajude Ok Mas é Bem meus putos Espero que tenham gostado do vídeo Fiquem bem Um grande abraço E até ao próximo vídeo